Na trajetória do Fusca, existiram vários protótipos, dentre eles a série VW30, composta por 30 carros, fabricados pela Diner Benz. Eram carros feitos para um grande teste de durabilidade, mas não foi uma fabricação em série do Besouro. Depois vieram os carros da série VW38, que já apresentavam a forma definitiva do Volkswagen Fusca, com o vidro traseiro dividido, no total de 44 carros, manufaturados na oficina da fabricante de carrocerias Helter, de Stuttgart, como série piloto, pois a fabricação da Volkswagen ainda não existia. Seguiu-se então a pouco conhecida série VW39, composta de 17 carros fabricados de maneira artesanal. Nesta ocasião, o Fusca ainda era conhecido pela sigla KDF, que significava sedã. Sim, o Fusca já tinha sido fabricado em linha de montagem, antes mesmo de 27 de dezembro de 1945. Os primeiros KDF fabricados foram motivo de campanha publicitária internacional. Até no Brasil, graças à campanha de propaganda do governo alemão, as notícias sobre os progressos do projeto, da construção da fábrica, dos protótipos e do início da fabricação, eram publicadas por vários jornais e revistas. Porém, no vídeo de hoje, vamos estar falando do protótipo VW30. Em mais um vídeo da série Revival, que são vídeos que você talvez não tenha assistido, convido os gentis amigos a embarcar comigo nesta história fantástica do Besouro. Propótipo VW30, um embrião do Fusca. VW30, um embrião do Fusca. VW30, um embrião do Fusca. O Fusca. Quando a Alemanha de 1936, antes da Segunda Guerra Mundial, quando a criação do Volkswagen, O carro do povo corria acelerada Depois de construir os primeiros protótipos de forma bem artesanal No seu escritório de projetos em Stuttgart Chamados V1, V2 e V3 Ferdinand Porsche partiu para a produção de uma série de 30 automóveis Destinados a teste de estrada Batizados de W30 Esses novos protótipos foram feitos na fábrica da Diner Bens Em Sinderfing Já traziam praticamente todas as características mecânicas dos futuros Fuscas Mas ainda faltavam os toques finais da carroceria Brilhantemente desenhada por Erwin Comenda Os 30 exemplares dos protótipos W30 foram testados sem pena A partir de 1937 Percorrendo 2,4 milhões de quilômetros de estradas Que iam desde as velozes autobans Até trilhas enlameadas Ou mesmo caminhos a 2.500 metros de altitude Assim ajudaram a desenvolver a famosa robustez dos futuros Volkswagen Concluído o ciclo de testes dos W30 Foram criadas novas séries de protótipos Os V303, VW38 e VW39 Com as formas finais do Fusca Split Que conhecemos hoje Já os W30 sobreviventes continuaram a ser usados em várias finalidades Pela equipe do Dr. Porsche Até que em 1942 Veio a ordem para que todos fossem destruídos Um procedimento até hoje comum nas fábricas Como os carros foram escrapeados Parecia não haver que sobraram nenhum W30 Para contar a história Porém, a história estava prestes a mudar Damos um salto no tempo até 1998 Björn Scheff, funcionário da Volkswagen Wolfsburg Estudioso da história do Fusca Fez uma viagem de 750 km até a Estiria No sul da Áustria Para conhecer o acervo de um colecionador E quem sabe, comprar algumas peças Depois de percorrer um galpão Bateu os olhos no chassi Encostado na parede Era obviamente um chassi de Fusca Mas tinha algo diferente nele O colecionador austríaco então explicou Que aquele chassi era um remanescente Da série de protótipos W30 Foram adquiridos na década de 60 Próximo a Guimundo Cidade que abrigar a família Porsche Seu escritório de projetos E mais de 300 funcionários Entre 1944 e 1950 Excitado com a descoberta Björn Scheff procurou o amigo Christian Grundmann Outro arqueólogo da pré-história da Volkswagen Vale dizer que Grundmann Tem uma impressionante coleção Volkswagen E ficou famoso ao reconstruir o pré-série VW3806 de 1938 A partir de parte de uma carroceria original Achada no ferro velho na Lituânia Esse carro contudo Já não tinha mais o chassi Com que saiu de fábrica Já a autenticidade do chassi do W30 Foi confirmada por meio de fotos Do desenvolvimento desses protótipos Vários detalhes estruturais eram diferentes Dos que chegariam aos primeiros Volkswagen Produzidos em série em 1939 E o principal A extremidade dianteira do chassi O chamado cabeçote Tinha um formato só existente Dos modelos W30 Depois de alguns anos e muitas visitas O colecionador austríaco Finalmente topou ceder ao chassi Mais um caminhão de peças Em troca de um Schwindwagen Um Volkswagen anfíbio da segunda guerra Completo A aventura de reconstrução do W30 Estava por começar Na Alemanha Scheven e Gerdmann Jatearam o chassi E descobriram nele o número 26 Ou seja Originalmente equipava o protótipo W30 A placa IEA 37026 Segundo registros encontrados Pelo pesquisador Chris Barber O carro número 26 Perdeu sua carroceria Em algum acidente Durante a fase de testes O chassi chegou a receber A carroceria número 8 Por algum tempo Depois provavelmente Foi reaproveitado Na montagem de um protótipo Do jipinho Kubler-Wagen Daí ter sobrevivido E ser encontrado em Gumont A ideia inicial de Gerdmann Era que o chassi número 26 Equipasse uma réplica Do protótipo W30 Que estava sendo feita Por encomenda da própria Volkswagen Mas a essa altura No ano de 2002 A réplica construída pela Volkswagen Já estava quase pronta Usando o chassi de Fusca Após guerra Começaram então A restaurar o chassi W30-26 E montaram a mecânica Usando o estoque de peças Da KDF-Wagen Acumulados ao longo de décadas KDF é a sigla de Kraft Durscht Fried Força pela Alegria Uma organização nazista Voltada para o lazer dos alemães Que encampou os planos De produção do Fusca em 1938 O motor de 23,5 cavalos Usado na restauração Data de 1939 A carcaça do câmbio Foi fundida com a do W30 de 1936 Mas as engrenagens São mais modernas Isto é De 1939 Volante, suspensão, semi-eixos E freios Também foram garimpados Do estoque de peças Do Volkswagen pré-guerra Os bancos foram feitos A partir de fotos Em 2019 O chassi ficou pronto E chegou a parte mais complicada Reconstruir a carroceria do W30-26 Andreas Mintz Chefe de design da Audi Se propôs a ajudar Traçando em papel Em tamanho real As linhas do protótipo W30 Referência para isso Não faltaram Todo o processo Foi de desenvolvimento Do Volkswagen Nos anos 30 Foi minuciosamente documentado Em milhares de fotos E desenhos técnicos Pela equipe de Ferdinand Porsche Apesar da silhueta parecida Nenhuma linha do W30 Coincide exatamente Com a dos primeiros Fusca de série Para começar As portas são do tipo suicida As janelas laterais Têm medidas bem diferentes E não há vigia traseira Aberturas para a refrigeração Do motor Ocupam lugar do tradicional Vidrinho bipartido Modelo split Os vincos e ressaltos Estruturais do W30 Já lembram os que seriam usados Nos besouros de produção normal Mas passam por outros pontos Da lataria O capô dianteiro E a tampa traseira Tem aberturas diferentes Daquelas adotadas Nos Volkswagen de série Assim Foi preciso construir Uma carroceria inteiramente nova A partir do zero Para o difícil tarefa Sherville e Gerdman Procuraram o ateliê René Grub Restauration Em Wolfsburg A 80 quilômetros de Berlim Restaurador de super clássicos Gross É um artista de chapa Conhecedor dos processos Usados pelos desencarroçadores Dos anos 30 Aproveitando as facilidades Tecnológicas do século 21 Os desenhos e fotos Foram transformados No modelo em 3D Em computador Depois que as proporções Foram conferidas várias vezes Chegou a vez de montar Um molde de madeira Em tamanho real Usando nada mais Nada menos que 30 lâminas verticais Dispostas a 10 centímetros Uma da outra A partir daí Foram cortados Os moldes de papelão E depois A carroceria começou A ser construída Na base do martelinho E da solda A partir de folhas de aço Com não mais de que Um milímetro cada No total Foram mais de 40 Desses retalhos Martelados Soldados E remartelados Depois de longos Tanto do Brasil Quanto do mundo Até a próxima pessoal Tchau Legenda Adriana Zanotto